Não me deixe, não me esqueça assim Não façam antes me ouvir falar Olhe nos meus olhos, veja bem Ninguém tem culpa do que aconteceu Você sabe muito bem Que no fundo eu só preciso ter o seu amor Nos teus braços me atirar e o céu mudar de cor Acho que eu nunca amei ninguém assim Como eu amo você Diga que me quer, volte para mim Dê mais uma chance pra nós dois Pense outra vez, esqueça o depois Faça o que quiser, mas diga que sim Diga que me quer, volte para mim Dê mais uma chance pra nós dois Pense outra vez, esqueça o depois Faça o que quiser, mas diga que sim Pense outra vez, esqueça o depois Faça o que quiser, mas diga que sim Pense outra vez, esqueça o depois